O corpo de Elias Simoca, de 49 anos, foi encontrado por moradores à margem da PR-493 na linha Palmeirinha, área rural do município de Itapejara do Oeste. A alguns metros do local, onde o corpo da vítima foi localizado, suas roupas estavam jogadas. O morador que encontrou o corpo avisou o SAMU, que entrou em contato com a polícia militar. Os policiais isolaram o local até a chegada da criminalística. O corpo de Elias foi encaminhado ao IML de Pato Branco. O caso está sendo investigado pela 5ª SDP. De acordo com o delegado Hélder Lauria, o caso está próximo de ser elucidado. O corpo estava com perfurações de arma branca. Nossa equipe, a polícia militar, nossa equipe foram ao local, o IML e a criminalística também, e já começamos as diligências investigativas sobre esse caso. Nós adiantamos bastante as diligências ontem. Ouvimos várias testemunhas aqui, a esposa da pessoa que morreu. E nós já temos dois suspeitos, inclusive, do caso que não foram encontrados. A partir disso, o senhor imagina que a linha de investigação já está bem definida? Sim, nós estamos com uma linha bem definida de investigação. Ainda faltam alguns pontos para fecharmos. Tanto que a nossa equipe está hoje o dia inteiro lá em Itapejara, tentando câmeras de segurança e outras testemunhas do fato, tentando identificá-las. Mas a autoria já está bem encaminhada aqui para essas duas pessoas. Crime violento, doutor. O senhor imagina quantas facadas esse homem levou? Pelo menos chegou essa informação até o senhor? Ainda não. Nós sabemos que tinha facada nas costas e na parte da frente também. Mas como estava com bastante sangue, no momento não conseguimos verificar. Vamos aguardar o IML para ter certeza de quantas facadas foram. Tem alguma linha de investigação sobre a motivação? Olha, a motivação a princípio seria agressões que a vítima teria cometido a sua esposa. Nós ouvimos ela ontem aqui. Não seria ela a autora, mas ela estava bem machucada. Não seria ela a autora, mas ela estava bem machucada.